Nos dias que antecedem a festa de Nossa Senhora Aparecida, os acostamentos da rodovia Presidente Dutra se transformam em corredores da fé. Eles vêm de todos os cantos do Brasil, caminham dezenas, às vezes centenas de quilômetros para chegar à Aparecida, no interior paulista. Quando nós chegarmos lá, no pé da Santa, que subia a rampa, a emoção é muito forte. Esse grupo de ciclistas veio de São Paulo, quase 200 quilômetros pedalando com a Santa na garupa. Maria Aparecida veio da Paraíba para amarrar sua fitinha e fazer um pedido. Minha família unida para sempre. Estou muito feliz de estar aqui hoje, mas meu filho, muito, muito, muito. Sem pandemia, eram horas de espera na fila para ver a imagem original de Nossa Senhora Aparecida. Não tem nem palavras. A estátua é a mesma encontrada por pescadores do Rio Paraíba do Sul em 1717. Ela é feita de terracota, ou barro queimado, e tem 37 centímetros de altura. O manto e a coroa de ouro maciço foram um presente da princesa Isabel no fim do século XIX. A imagem está atrás de um vidro de 6 centímetros de espessura à prova de balas. Não apenas pelo valor físico da imagem, mas principalmente pelo valor afetivo, espiritual para as pessoas, claro que se dá toda a segurança necessária. Mas nem sempre foi assim. Até o fim da década de 1970, antes da construção da Basílica Nova, a Santa ficava numa igreja menor, sem tanta preocupação com a segurança. Em 1978, ela foi roubada por um rapaz. Derrubada no chão, quebrou em mais de 200 pedaços. A missão de reconstruir a imagem foi da restauradora Maria Helena Chartuni. Foram 33 dias ininterruptos para montar esse quebra-cabeça sagrado. Eu classificava os pedaços. Quando eu achava que um pedaço pertencia àquele campo da imagem, eu escrevia base, corpo. Depois de ser chamada para restaurar a estátua outras duas vezes por causa de manchas, Maria Helena decidiu passar a fazer um trabalho de manutenção permanente e de graça. Foi a forma que ela encontrou para proteger a santa e, ao mesmo tempo, agradecê-la pela transformação feita em sua vida. Eu achava, eu pensava na minha cabeça que tudo isso era uma coisa montada. Que ela ter sido achada no Rio era uma lenda. Que isso era tudo montado, que as pessoas iam lá porque não tinham o que fazer. Mas não é nada disso. É uma outra coisa. Lava a gente de todo tipo. Quando eu vejo pessoas ali com aquela fé, aquela espontânea, não é uma coisa... Não é humana, entendeu? Não adianta. E se fosse uma coisa humana, não durava 300 anos. Boa noite. Fé, devoção, esperança, religiosidade. No Canal Livre de hoje, a gente discute e fala um pouco de tudo isso. O tema é Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil. E para essa conversa, nós temos o prazer de receber no Canal Livre o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Adilo Scherer, muito obrigado, cardeal, pela presença aqui no Canal Livre. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui. Muito bom falar de Nossa Senhora Aparecida. Numa data especial, enfim, numa semana especial como essa do dia 12 de outubro. E quem está comigo aqui na bancada é o jornalista Márcio Campos. Márcio, boa noite. Boa noite, Rodolfo. Boa noite a todos. E também participa, claro, o jornalista Fernando Mitri. A gente mostrou aí os milhões e milhões de devotos fiéis, enfim. Um, inclusive, Dom Adilo, era minha avó, Angélica, que colocou o nome de minha mãe, de Maria Aparecida. Obviamente, homenagem, era fiel. Quantas e quantas aparecidas, né? Como a gente fala, as cidas estão aí pelo Brasil. Enfim, mostrando essa quantidade, esses milhões e milhões de fiéis que aproveitam essa data, mas que ao longo do ano também seguem essa fé piamente, né? É um fenômeno. Essa devoção Nossa Senhora Aparecida é brasileira, mas depois em cada país tem a sua Nossa Senhora Aparecida, né? Sim. Guadalupe, no México, Luján, na Argentina, Cacupé, no Paraguai, e vai Fátima, em Portugal, e vai por aí, Lourdes, na França. Mas em cada país, de alguma forma, tem um título especial a essa devoção, por algum fato, alguma circunstância, alguma manifestação, uma aparição de Nossa Senhora. E aí se criou um centro de referência para uma devoção, para as peregrinações. É um fenômeno muito interessante que marca a Igreja Católica em todo o mundo, mas que está ligado também ao próprio ser da Igreja Católica. Que é, já vou entrando no eixo da questão, a Igreja de Jesus Cristo é a comunidade dos discípulos de Jesus Cristo, que tem por mãe, a mãe de Jesus Cristo. Ele mesmo quis que fosse ela a mãe dos seus irmãos, dos seus discípulos. E por falar nela, em Virgem Maria, eu queria já introduzir o Mitre na nossa conversa, porque a pergunta dele, a primeira pergunta dele é sobre essas várias faces da Virgem Maria, uma delas Nossa Senhora Aparecida. Por favor, Mitre. A imagem que apareceu no Rio Paraíba era a de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Portugal, desde Dom João IV e muito difundida no Brasil. Depois, com o tempo, Conceição foi sumindo e foi crescendo a Aparecida. Nossa Senhora Aparecida se transforma, então, na nossa padroeira. Dom Adilo, como se dá o culto à Virgem Maria no Brasil entre tantas imagens e tantas devoções? Em Minas, por exemplo, as primeiras emoções religiosas vinham, no meu tempo, pelo menos, de Nossa Senhora das Dores, acompanhando o Filho, acompanhando o Cristo na Semana Santa. Temos o Ciro de Nazaré, Nossa Senhora de Fátima muito presente entre nós e tantas outras. Como o católico se relaciona com tantas faces da Virgem Maria? Nossa Senhora Aparecida, certamente, à frente de todas. Pois é, Mitre. Obrigado pela pergunta. Em relação à primeira parte da sua pergunta, ou da questão posta, era imagem, e é imagem, de Nossa Senhora da Conceição. De fato, nós falamos de maneira abreviada apenas Nossa Senhora Aparecida. Mas o título próprio é este, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, ainda hoje. Não é só Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Então, permanece, sim, esta identidade como Nossa Senhora da Conceição. Agora, a outra questão posta, como é que o católico se situa no meio de tantas imagens ou representações de Nossa Senhora? É bonito isso. O fato é que a mãe está presente onde estão os filhos, em todas as circunstâncias, em todas as situações. E assim aconteceu e acontece ao longo da história que o povo católico sente Nossa Senhora, a mãe de Jesus Cristo, nossa mãe, presente também nos momentos de alegria, de dor, nos momentos de aflição, nos momentos de perigo. Sobretudo nessas circunstâncias, mas também nós celebramos Nossa Senhora, a maternidade de Nossa Senhora, a gravidez de Nossa Senhora. Agora temos Nossa Senhora da Expectação, aliás, aqui em São Paulo, um título bonito, a igreja da freguesia do O, é Nossa Senhora da Expectação, Nossa Senhora Grávida. E assim, os tantos títulos de Nossa Senhora representam, sejam as muitas manifestações dela e as muitas formas de presença dela na vida da igreja, na vida dos cristãos, como também a maneira como os cristãos sentem a proximidade da Mãe do Céu em suas vidas. E, portanto, as muitas devoções, elas, no fim, elas não estão referidas à imagem. A imagem é, digamos assim, a expressão visível, mas, de fato, a devoção à Nossa Senhora é sempre dirigida à Mãe de Jesus, independentemente da imagem. A Mãe de Jesus, Nossa Mãe, e, portanto, as muitas imagens, elas não é que são uma... não atrapalham, não criam dificuldade. Elas mostram a riqueza, digamos, a variedade das formas de presença, como os cristãos, os católicos, sentem a presença, justamente, de Nossa Senhora em suas vidas. Eu queria passar a bola aqui para o Márcio Campos, mas só antes, aqui, contextualizando, Márcio é um jornalista que, diversas vezes, fez coberturas, enfim, envolvendo, inclusive, visitas de papas ao Brasil. E, dois meses depois do Papa Francisco, isso foi em 2013, né, Márcio, do Papa Francisco, enfim, assumir esse papado, Márcio Campos esteve, a gente está mostrando aí a imagem, ele esteve num voo com o Papa Francisco, num momento que foi muito especial, né, Márcio? E isso me faz lembrar o seguinte, a pergunta que eu fiz para Dom Odilo, enquanto estava em Roma, aguardando para embarcar nesse avião, Dom Odilo estava aqui na mesa do Canal Livre, no estúdio, junto com o Mitri, não me recordo dos outros ocupantes, e aí eu fiz uma pergunta direto de Roma para Dom Odilo, né, Dom Odilo, o Papa Francisco fez uma oração, ele redigiu uma oração para Nossa Senhora Aparecida e vai rezar, né, vai fazer essa oração de frente para a imagem, né, e essa oração tinha algo muito importante, assim, que eu considerava importante na época, ele dizia alguma coisa relacionada assim, ah, eu vou colocar diante da senhora para que a senhora me ajude a fazer algumas mudanças, não é mudança, mas enfim, era algo sobre o novo, sobre o que ele iria encontrar pela frente, eu me recordo como se fosse hoje e eu fiz essa pergunta para Dom Odilo. Mas, Dom Odilo, diante da imagem, né, e diante do que já foi colocado aqui, tem muito misticismo, entre aspas, né, relacionado à imagem de Nossa Senhora Aparecida. Afinal de contas, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, aquela que a gente vê naquele vidro protegido lá, blindado, é a imagem verdadeira? Tem muita gente que às vezes começa a discutir isso, na internet tem muita discussão, é a imagem verdadeira ou não é a imagem verdadeira aquela que a gente vê lá na Basílica? Olha, eu não sou especialista na Basílica de Aparecida, mas eu quero crer que seja a imagem verdadeira. Porém, seria necessário a gente ter dados mais exatos e, nesse caso, só mesmo quem cuida da Basílica da Aparecida, que são os padres redentoristas, que poderiam, de fato, confirmar. Eu sei que houve um cuidado especial depois daquele, vamos chamar de atentado contra aquela imagem, como foi referido no início do programa, e falou-se que ali estaria uma facsímile, né, da original. Eu não posso confirmar isso honestamente. E, no fundo, isso não faz muita diferença, porque não é a imagem em si que é a questão da devoção, mas é sempre a Senhora, Nossa Senhora, a pessoa que está representada na imagem, não importando qual seja a imagem, é sempre a pessoa de Nossa Senhora, que não é um mito, não é uma ideia, não é uma pessoa, não é criada pela fantasia. Eu diria, as imagens, elas são, sim, nossa fantasia humana para representar Nossa Senhora nas muitas experiências que se podem ter dela. Mas a pessoa de Nossa Senhora, a quem nos dirigimos atrás ou através das imagens que a representam, ela, sim, é real. As imagens, depois, bem, quebrou a imagem de Nossa Senhora Aparecida, qual é o problema? Mas faça outra, isso não mudaria em nada a devoção à Nossa Senhora Aparecida. Não é na peça em si, no objeto em si. Exatamente. Por falar na imagem, a gente tem uma reportagem do próprio Márcio Campos, que conta um pouco mais os detalhes da origem da imagem de Nossa Senhora Aparecida, a história do rio, dos pescadores. Vamos assistir para a gente dar sequência aqui no Canal Livre. Em 1717, os homens da vila de Guaratinguetá são convocados para conseguir o maior número de peixes, que será servido à comitiva do governador da província de São Paulo, que vai passar pela região. Domingos Martins Garcia, Felipe Pedroso e João Alves estão juntos, cumprindo a missão. Mas os peixes não surgem. Até que ao recolher a rede, aparece uma imagem de barro sem cabeça. Em outro momento, na mesma rede, surge a cabeça, que se encaixa naquele corpo. Conta a tradição católica que logo após o surgimento da estátua, as redes ficam cheias de peixes, fato considerado o primeiro milagre de Nossa Senhora Aparecida. A imagem foi levada para a casa do Pedro, do Pedroso, que fez um oratório e todo mundo queria conhecer a santa aparecida no rio. E aí começaram a acontecer pedidos de graças e milagres. Começou a vir tanta gente que o padre Vilela, que era da matriz de Guaratinguetá, que achou bom construir uma capela, uma capela que pudesse acomodar mais gente fora da casa. Foi aumentando o número de devotos até se tornar hoje o santuário de Aparecida. Saber como a imagem foi tirada do rio, todo mundo sabe. Mas não há registro de como ela teria ido parar lá dentro. Entre as hipóteses, a tradição de descartar imagens de santos que se quebravam. Com o passar do tempo, acreditava-se que a imagem encontrada era a santa jogada por um padre em Jacareí, para afastar um bicho que aparecia no rio. Eles acreditam lá em Jacareí que essa imagem rodou pelo rio até ser encontrada aqui em Guaratinguetá. Mas é muito longe. Também acho. Entre Jacareí e o ponto onde a imagem teria aparecido, são cerca de 150 quilômetros pelo leito do rio. Uma outra versão dá conta de que a imagem ficava em uma capela, as margens do Paraíba, em Pindamonhangaba. E que ela teria sido levada por uma enchente. Mas nunca foi possível concluir como essa imagem foi parar dentro do Paraíba. Se eu não estou errado, a imagem que foi encontrada tinha 36 centímetros ou algo do tipo e o tamanho que isso passou a ter, né? De qualquer forma, a basílica citada hoje, Dom Adilo, é, se eu não estou errado, a quarta maior basílica do mundo, enfim, que recebe milhões e milhões de pessoas. Claro que nesse momento de pandemia não, mas ganhou o tamanho que ganhou, a importância que ganhou nesses últimos anos, décadas, né? Sim, ela é certamente um dos maiores templos da catolicidade. E os peregrinos que vinha recebendo até este ano, que é um ano atípico, por causa da pandemia, mas eram mais de 12 milhões por ano. E isso coloca o Santuário de Aparecida entre os dois, três primeiros em número de fiéis que recebe ao longo do ano de peregrinos. Naturalmente que ela está situada num lugar muito privilegiado, entre São Paulo e Rio, duas grandes metrópoles. E depois Minas, um estado muito populoso, muito católico também. Então, essa localização da basílica da Aparecida, do Santuário, favoreceu e favorece o afluxo de tantos fiéis, que todo fim de semana praticamente, em tempos normais, afluem aí a centenas de milhares, mais de 100 mil em geral num fim de semana. É muita gente, portanto. E, de fato, esta devoção Nossa Senhora Aparecida, ela se popularizou muito no Brasil a partir dos anos 50, 1950 para cá. Mas é claro que já no fim do Império, ela tinha uma grande presença no Brasil. Tanto assim que a Princesa Isabel, ainda no tempo do Império, ofertou para o Santuário de Aparecida, chamada Basílica Velha, o manto da imagem de Nossa Senhora, que hoje é característico da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Porém, foi a partir da construção do novo Santuário, da Grande Basílica, que, de fato, a devoção Nossa Senhora Aparecida ganhou uma expressão maior e também através da presença dos redentoristas. Ali havia um padre redentorista que ficou famoso no Brasil todo, o padre Vitor Coelho, que, através dos programas de rádio dele, ele conseguiu popularizar para muito além do sul, do sudeste do Brasil, a devoção à Nossa Senhora Aparecida. Então, a atual Basílica, ela foi construída a partir dos anos 50. Ela foi inaugurada, ainda não concluída, na primeira visita do Papa João Paulo II ao Brasil em 1980. E, de grosso modo, ela está concluída. Mas faltam ainda e continuam sendo feitos trabalhos também de decoração, tem todo o revestimento interno que está sendo feito pouco a pouco e também todo o conjunto externo que faz parte da Basílica também para o acolhimento dos peregrinos. A gente mostrou fotos, enquanto o senhor falava, a gente mostrou fotos desse momento histórico com a participação de Princesa Isabel, esse momento histórico citado pelo senhor. Agora a gente vai para mais uma pergunta do Mitre sobre os possíveis impactos do crescimento da comunidade evangélica nesse culto à Nossa Senhora. Mitre? Um historiador chegou a dizer que o símbolo mais forte da República Brasileira seria a imagem de Nossa Senhora Aparecida tendo no colo tiradentes martirizados. Seria uma espécie de pietá cívico-religiosa. Outros veem uma síntese da população brasileira nos pescadores que encontraram a imagem de Nossa Senhora Aparecida, um negro, um índio e um branco. Enfim, o culto à Nossa Senhora Aparecida cresceu, se espalhou pelo Brasil. Mas enfrenta, de uns tempos para cá, de uns anos para cá, uma ofensiva evangélica muito forte. Tem perdido terreno o culto à Nossa Senhora Aparecida, Dom Adil? Mitre, essa é uma questão que ainda precisa ser avaliada daqui a um tempo. É possível que, sim, que perca, é possível, mas não é dito. Porque os evangélicos, sobretudo os pentecostais, eles são avessos a imagens, como os protestantes em geral. E, é claro, também, avessos há uma devoção à Nossa Senhora, como nós, católicos, temos. Mas isto ainda é uma questão de se ver. Será que os evangélicos brasileiros, eles realmente vão ter essa atitude? Porque, em geral, os evangélicos são procedentes dos católicos. E a devoção à Nossa Senhora Aparecida, ela está muito arraigada no coração do povo, no coração das pessoas. E tanto é verdade que muitas pessoas católicas que se tornaram evangélicos, que fazem? Eles levam as imagens, não só de Nossa Senhora Aparecida, para o padre, ou deixam na porta da igreja e assim por diante. É uma forma de manifestar ainda o seu respeito e, de alguma forma, a sua devoção. Depois, essa é uma questão que está aberta. A gente vai poder avaliar esse impacto na devoção à Nossa Senhora Aparecida daqui a mais algum tempo. No momento, não é que está dando sinais de isso estar acontecendo. Porém, não dá para dizer, com toda certeza, se não vai acontecer. No momento, me parece isso. Márcio. Bom, Dom Odilo, é difícil não ligar a imagem de Nossa Senhora ou de Maria ao Rosário, ao Terço, mais ou menos dentro do caminho do Mitre aí. Como é que faz para cativar cada vez mais o católico mesmo a rezar o Terço? Eu me lembro quando eu era criança, a gente rezava muito o Terço, a mãe puxava o Terço para a gente, sabia todos os mistérios, gozosos, dolorosos, enfim, agora tem quatro, né? Mas, enfim, como é que faz diante de uma sociedade que a gente vive hoje tão agitada, tão dinâmica, com internet, com televisão, enfim, para rezar o Terço, que demanda tempo, concentração, delicadeza? Olha, interessante a sua pergunta, que põe uma questão. Hoje nós temos pouco tempo, somos sempre culpados e quando não estamos culpados, pomos a mão no bolso imediatamente e começamos a nos culpar. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, o pessoal está procurando tantos lugares para fazer silêncio, meditação, nunca se falou tanto em meditação. E a meditação com conotações, digamos assim, até esotérica, oriental, assim por diante. Isso é sinal de que as pessoas têm necessidade de silêncio, de tempo, de interiorização. E a oração do Rosário, ela está profundamente ligada a tudo isso. A oração do Rosário, ela é histórica. Aliás, dia 7 de outubro, nós lembramos Nossa Senhora do Rosário, ligada a tantos momentos na história, já há quase mil anos de devoção do Rosário na igreja. É uma devoção muito presente no meio do povo católico e é universal. E ela, pelo contrário, antes de se perder, ela está se afirmando mais. E com novos, eu diria, novos inputs, novas motivações para fazê-lo. O Papa São João Paulo II escreveu uma carta apostólica muito bonita, há alguns anos, sobre o Rosário da Virgem Maria. O texto em latim, Rosário in Virginis Mariae. Onde o Papa fala com tanto carinho do Rosário, mas não simplesmente como uma devoção. De fato, o Rosário é uma pedagogia. Onde ele diz, entre outras coisas, olha, é uma escola do Evangelho. Onde nós estamos aprendendo o Evangelho, aprendendo, contemplando Jesus Cristo, os mistérios da nossa fé, junto com Maria, nossa Mestra, nossa Mãe, Mestra na Fé. E isto está presente no coração dos fiéis. E, de fato, a oração do Rosário, ela é tida normalmente como uma oração mariana. Mas, na verdade, ela é uma oração cristocêntrica. E quem está no centro do Rosário é Jesus Cristo, é o Evangelho, são os mistérios da nossa fé cristã. Tanto assim que nos quatro conjuntos de cinco mistérios, são 20 mistérios, nós estamos contemplando, meditando, ao mesmo tempo que rezamos, sobre 20 mistérios centrais da nossa fé cristã. Eu não acredito que isso vai se perder facilmente, embora possa haver momentos de crise. Mas é interessante como até nas comunidades católicas as crianças continuam a aprender a rezar o Rosário, gostam de fazê-lo. Porque é muito presente, né, Rodolfo? A gente vê num ônibus, no retrovisor do caminhão, no retrovisor do carro, está lá um terço pendurado, né? Eu não vejo muita gente rezar, quer dizer, não sei se a pessoa está rezando ou não, mas o Rosário, o terço, ele está de pendurado em vários lugares, né? É, sem contar que está no bolso também. No bolso, é verdade. O meu está aqui. E o meu também. Você mostra, inclusive, o Márcio. A saber, só voltando numa questão do Mitre. Obviamente o culto à Nossa Senhora, parecida, tem muito a ver com o próprio avanço da Igreja Católica, né? Projeções no Brasil dão conta que a Igreja Evangélica, em alguns anos, terá mais fiéis no Brasil, ou em alguns bons anos aí, mais fiéis no Brasil do que a Igreja Católica. O senhor acha que esse papado de Francisco tem algum impacto diferente nisso? Essa questão de ele estar mais próximo do povo, enfrentar determinadas questões, ou pelo menos discutir mais abertamente algumas questões polêmicas. O senhor tem, ele defender essa proximidade com o povo, enfim, da Igreja, de uma aproximação maior. O senhor acha que isso já tem algum reflexo? O senhor acha que isso pode, de alguma maneira, em termos de quantidade de fiéis da Igreja Católica, isso pode ter algum impacto? É, sempre tem impacto, né? E, para cada época, o seu Papa, né? O Papa Francisco está fazendo muito bem o seu papel nesse tempo. Mas, antes disso, nossos grandes pontífices, antes de nós, né? Tem o Papa Bento, João Paulo II, quem se lembra dele, as visitas que ele fez em todo o mundo, a todos os países, arrebatava multidões e falava o coração dos jovens e assim por diante. Então, Papa Paulo VI, João XXIII e vai por aí. Mas, essa questão do crescimento ou não da Igreja Católica, arrefecimento, olha, a história tem um caminho, né? Não é a primeira vez na história que a Igreja Católica enfrenta crises, né? Enfrenta crises e depois supera as crises, né? E, durante os períodos de crise, existe todo um trabalho, uma pedagogia da purificação, da renovação, enfim, nós chamamos isso de conversão. O Papa Francisco usa muito esse conceito da conversão. E o que que é? É, justamente, esse trabalho de voltar-se para a verdade, para aquilo que é o genuíno, o verdadeiro, né? Que nós, digamos assim, se estamos dando passos fora do caminho, o chamado é voltar ao caminho e trilhar o caminho certo. Então, a Igreja está nesse processo. Qual é a crise da Igreja Católica que o senhor citou? No passado, veja só. O passo fora do caminho, né? É, que passo foi esse fora do caminho? Veja, a grande crise da Igreja Católica, vamos lá, várias, várias grandes crises da Igreja Católica. No século XVI, a grande crise da Reforma Protestante, né? Onde, praticamente, a Igreja Católica estava circunscrita à Europa Centro-Ocidental, porque a Europa Centro-Oriental já era ortodoxa, né? E, de um momento para outro, com a Reforma Protestante, que não só foi a Reforma Luterana, mas teve várias Reformas Protestantes, nesse momento de Reforma que se deu durante pouco tempo, em poucos anos, a Igreja Católica perdeu mais da metade dos fiéis, em questão de uma década, em questão de duas décadas, né? E foi uma crise violenta, foi realmente um racha violento. E, parecia que a Igreja ia sucumbir, a muitos parecia, sim, e não sucumbiu. Ela se levantou de suas crises, fez a sua reforma, né? Fez o Conselho de Trento, depois a sua reforma necessária naquela época, e voltou a trilhar, justamente, o caminho que tinha que trilhar. Havia muitos problemas, evidentemente que havia muitos problemas na Igreja. Depois, nós tivemos enormes problemas, de novo, no século XVIII, na época da Revolução Francesa. Isso não se fala muito, mas aí a Igreja Católica teve crises enormes, internas. Também, questão de divisões internas, correntes teológicas que se debatiam entre si, mesmo sobre questões fundamentais da fé, e ataques externos, enormes. E ali, o ataque era, sobretudo, além de tudo que já vinha acumulando na história, mas aí era o ataque dos ateus, vou falar claramente, era isso. Os liberais, e todas as correntes do ateísmo, que aí no século XIX, em meados do século XIX, XVIII, XIX, realmente se avançaram contra a Igreja Católica, e ela enfrentou aquilo lá, e superou. Mas, e tantos outros momentos, nós tivemos o primeiro grande momento da crise, foi, justamente, a quebra do Império Romano do Ocidente, com a migração dos povos bárbaros, onde, depois da liberdade religiosa dada aos cristãos, no tempo do Imperador Constantino, não foi Constantino que fez o cristianismo, a religião oficial do Império, foi Teodósio, Imperador, Império Romano do Oriente, que já estava em Bizâncio, Constantinopla. Constantino deu a liberdade religiosa, mas o Império Romano já vinha se esfacilando, século IV, V, e aí o Imperador abandonou Roma, abandonou o Ocidente, foi se salvar e se preservar em Bizâncio, escolheu lá Constantinopla como centro. E o que aconteceu? O abandono do Ocidente significou também um esfacilamento, digamos assim, daquela organização de igreja que já existia, que já existia. E houve uma grande crise, logo em seguida veio a crise, justamente, do racha, da crise do sismo do Oriente, quando surgiu a Igreja Ortodoxa. Logo em seguida veio a grande questão islâmica, quando surgiu o islamismo. E aí, todo o Oriente Médio, Norte da África, Ásia Menor, foi islamizado e soprou muito pouco do cristianismo ali e do catolicismo. No entanto, a Igreja sempre sobreviveu e superou essas crises. Então, hoje, nós estamos naturalmente enfrentando uma nova grande crise, mas a Igreja Católica está justamente refletindo sobre o que fazer. E a tentativa ou a tentação seria uma fuga ou, então, uma tentativa atabalhoada, de pânico, mas não pode ser essa. A solução das crises tem que ser feita em base à verdade, em base à retidão, enfim, não se pode fazer a reforma de qualquer jeito. Sobre os pontos muito discutidos hoje, inclusive, na Igreja Católica, nesse momento, é a questão da participação das mulheres em funções marcantes. O Mitre tem uma pergunta sobre esse assunto. Dom Adilo, entre tantas imagens, igrejas, cultos e orações à Virgem Maria e ainda os milagres, tantos milagres, a gente acaba pensando na posição da mulher na Igreja, que já foi fortíssima, começou fortíssima. Jesus simplesmente escolheu uma mulher como testemunha da ressurreição numa região onde a mulher não servia nem para ser testemunha em processo judicial. Madalena era uma presença fortíssima no início do cristianismo, mas depois os homens foram assumindo todo o poder na Igreja e as mulheres ficaram em segundo plano. É possível que isso seja revertido? Há sinais de que a mulher possa ser chamada a assumir posições mais fortes na hierarquia da Igreja? Então, naturalmente, ao longo da história, a mulher nunca deixou de ter o seu papel na vida da Igreja. Só não é, talvez, aquele papel que hoje se coloca muito em destaque, que a mulher tem que participar, digamos assim, do sacerdócio. É, esta é sempre a questão, né? A mulher participando do sacerdócio ordenado. A mulher também participa do sacerdócio que é comum a todos os fiéis. Todos os batizados participam do sacerdócio de Cristo, homem e mulher. Então, nesse sentido, a mulher participa do sacerdócio de Jesus Cristo, mas do sacerdócio ministerial, o sacerdócio ordenado. Como o Papa tem dito, o Papa Francisco repetiu isso, o Papa João Paulo II disse, o Papa Paulo VI também, mantendo essa posição. Olha, a Igreja hoje não se sente autorizada a mudar alguma coisa que Jesus fez. Entre os apóstolos, os doze estavam só os homens. Jesus podia ter escolhido. Porque não escolheu Madalena, não escolheu outras mulheres que estavam no grupo. São Lucas diz que junto com os apóstolos e os discípulos, havia várias mulheres que acompanhavam também o grupo dos apóstolos e discípulos. E por que Jesus não escolheu nominalmente alguma mulher para colocar? É uma intenção dele. E aí a gente precisa ir mais longe. Que o sacerdócio na Igreja Católica é entendido não simplesmente a partir do conceito do exercício do poder, mas é uma questão muito simbólica da paternidade. O sacerdócio a partir justamente da imagem do pai, do provedor, digamos assim, segundo uma simbologia que se tem. E, naturalmente, a mulher é reservado o papel que é só dela, da mulher dentro da Igreja, da sociedade, o papel que é dela. É claro que na sociedade, em geral, a mulher participa de todas as possibilidades também de desempenhar responsabilidades. Porque não há necessariamente esta ligação simbólica justamente com o desempenho das funções, como há na religião, na Igreja, na Igreja Católica. Então, esta é a questão. Mas isto não põe a mulher em segundo plano. Não põe de forma nenhuma a mulher em segundo plano. A referência à mulher, Maria, mãe de Jesus Cristo, que desempenhou, desempenhou um papel tão importante na Igreja e na humanidade. Pois é, ao lado de Jesus Cristo, Deus escolheu uma mulher para desempenhar todo esse papel. E isto é plenamente reconhecido na Igreja. Esse papel todo desempenhado, não só por Nosso Senhor, mas também pela mulher. A mulher na Igreja é fundamental. A Igreja não desconhece, não nega o papel importante que a mulher tem no conjunto da vida da Igreja. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua conversando com o Dom Adilu Scherer, arcebispo de São Paulo, numa semana tão especial do dia de Nossa Senhora Aparecida. A gente volta já já. A gente vai para um rápido intervalo e na hora a gente vai para um rápido intervalo e na hora a gente vai para um rápido intervalo e na hora a gente vai para um rápido intervalo e na hora a gente vai para um rápido intervalo e na hora a gente vai para um rápido intervalo e na hora a gente vai para um rápido intervalo e na hora a gente vai para um rápido intervalo e na hora a gente vai para um rápido intervalo e na hora a gente vai para um rápido intervalo e na hora a gente vai para um rápido intervalo e na hora a gente vai para um rápido intervalo e na hora a gente vai para um rápido intervalo e na hora a gente vai para um rápido intervalo e na hora a gente vai para um rápido intervalo e na hora a gente vai para um rápido intervalo e na hora a gente vai para um rápido intervalo e na hora a gente vai para um rápido intervalo e na hora a gente vai para um rápido intervalo e na hora a gente vai para um rápido intervalo e na hora a